Olá, eu sou a professora Rita e nessa unidade você poderá analisar que atualmente as exigências sobre a prática docente são cada vez maiores. Assim, o professor precisa estar cada vez mais integrado à realidade escolar, além de refletir sobre a sua própria ação. Todas as transformações que ocorreram por causa da globalização repercutem diretamente na escola, sendo necessário cada vez mais um profissional que esteja preparado para compreender e trabalhar com as mudanças que estão acontecendo. Dessa maneira, a educação surge com uma possibilidade de integração entre o desenvolvimento, a cultura, a sociedade e a política. Cabe ao professor uma concepção de mundo que permita uma prática pedagógica crítica, respeitando os conhecimentos prévios dos alunos e levando os mesmos à reflexão da própria realidade. Esta unidade aponta como a filosofia e ciências da educação estão presentes no processo educacional e como o professor, tanto em sua formação inicial e continuada, necessita estar sintonizado com esses direcionamentos, para que o seu trabalho não se prenda ao senso comum. Para uma melhor compreensão desta unidade, ela foi dividida em quatro sessões. A primeira sessão fala sobre a formação docente ou desempenho escolar. Nesta sessão, é possível identificar a situação educacional brasileira atual, além do professor poder se situar como agente da educação, o qual, através de sua visão e leitura de mundo, expressa a sua ideologia de trabalho. Na segunda sessão, a educação é percebida na sociedade globalizada que estamos vivenciando, no mundo de transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, as quais estão modificando conceitos e valores, modificando as maneiras de viver e de agir. Logo, a prática social dos professores precisa se adaptar às mudanças. Na terceira sessão, é considerado o espaço da filosofia na escola, através da reflexão e prática pedagógica, o qual corresponde à necessidade do educador delinear valores, princípios e compromissos que permeiam o próprio trabalho docente. Já na quarta sessão, se evidencia a educação, a qual se encontra em todo o tempo e lugar, pois a vivência do homem na sociedade é uma condição educacional. Assim, o professor precisa estar apoiado nas ciências da educação, para que sua atuação contemple a formação integral do aluno. Nessa unidade, é possível compreender a relação entre as diferentes áreas que compõem os fundamentos da educação, bem como as possibilidades do desenvolvimento do trabalho integrado entre elas, pois as mesmas têm um objetivo em comum, o fenômeno educativo. Assim, desejamos um bom estudo a todos.